O Israel Espíndola volta à nossa programação agora, atualizando a gente a respeito dos dados da Covid-19. Israel Espíndola, quais são as informações? Como está a situação da Covid aqui no nosso município? Bom dia pra você! Bom dia, Ana! Bom dia, Antônio Luiz! Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do RCN Notícias desta quarta-feira. Antes de falar do boletim, Ana, só fazer um complemento aí do tempo, porque há pouco começou um vento gelado aqui, viu? Na avenida Nailói Chaves, onde nós estamos localizados. Realmente aí a meteorologia não errou, vem mudança aí no clima aí. Mas vamos com o boletim epidemiológico divulgado ontem, na terça-feira, que registrou 110 casos positivos para a Covid. Lembrando que na segunda-feira nós havíamos dito aqui que apenas 12 casos positivos, né? Mas também informamos que foi por conta da inserção no ESUS, que é o sistema que faz esse controle aí em todo o Brasil e, é claro, aqui no estado também, no município. Bom, ontem regularizou e registrou 110 casos. Desses 110 casos, 6 foram excluídos do ESUS. Com isso, Três Lagoas totalizou 14.619 casos positivos desde o início da quarentena. 179 pessoas finalizaram aí a quarentena e são consideradas recuperadas da doença. E isso deixa a nossa cidade num estágio bastante equilibrado, né? 179 recuperados para 110 positivados coloca Três Lagoas numa situação estável. Infelizmente, ontem, o boletim registrou aí três novos óbitos e um óbito foi colocado para investigação. Essa é a parte mais triste do boletim epidemiológico. Três novos óbitos foram inseridos aí para pessoas que perderam essa guerra contra a Covid-19. Eu falava em estabilidade, com isso, o mapa do PROSSEGUIR, né? Que é o Programa de Saúde e Segurança da Economia de Mato Grosso do Sul. Foi divulgado, né? Ontem também e coloca Três Lagoas na bandeira laranja. Nós estávamos na bandeira vermelha, quando o risco de contágio é altíssimo, né? Mais grave. Agora foi para laranja, quando o risco de contágio é médio. Com isso, provavelmente, o novo toque de recolher deve ser aplicado aqui em Três Lagoas. Lembrando que a capital já mudou o toque de recolher. Novas medidas devem ser adotadas quando se muda, né? Principalmente quando cai para a bandeira laranja. Os leitos, ontem, havia três pessoas aguardando leito de UTI lá no hospital auxiliadora. Ana, então são esses os dados do boletim epidemiológico, uma notícia boa. Saímos da bandeira vermelha, fomos para a bandeira laranja, estamos com o grau estabilizado. Mais pessoas estão se recuperando do que se contaminando com o vírus da Covid-19. Infelizmente, registramos mais três óbitos no boletim. Infelizmente, registramos mais três óbitos no boletim.